Ai cara, tem que levantar, que saco... Ok, vamos lá. Ué, eu não tô esperando nada? O que que deve ser? Deixa eu ver. Não tem ninguém na porta. E aí ninjas, beleza? Tudo bom com vocês? Então, seguinte, esse daqui é mais um X-Vlog pra vocês, tá? Eu tô tentando trazer pra vocês um pouco hoje do drama que eu estou sofrendo com o meu PS4. Ele morreu parcialmente e, enfim, eu vou tentar mostrar pra vocês exatamente qual é o drama que tá rolando, o que que tá acontecendo, porque eu preciso documentar isso pra mandar o meu console pra Sony. Vocês vão entender melhor, né? Vou mostrar aqui pra vocês exatamente o problema que eu tô tendo com o PS4, principalmente porque o controle, tá? Cá está o controle, eu vou apertar o Bluetooth dele, no caso, pra ligar. Ok, ele ligou o console, beleza? Eu vou colocar aqui na televisão, no Circe, pra ele, pra gente começar a jogar o PS4. Ele tá sincronizado lá, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês também a parte de cima, ó. Tem ali e ele tá sincronizado aqui, certo? O que que acaba acontecendo? Em determinado momento que você tá jogando, simplesmente a luzinha começa a piscar e o controle acaba desincronizando do console. E isso tá acontecendo já há algum tempo. E eu tentei de todas as maneiras, li todos os tutoriais na internet e eu tô tendo esse problema. E é um problema um tanto quanto grave, porque eu não consigo jogar. Os dois controles que eu tenho não funcionam. E eu entrei em contato com a Sony. Eu vou conectar aqui, ó, pra gente... Porque ele tá nessa tela aqui, ó, que ele pede pra mim conectar via cabo. Vamos tentar conectar via cabo e fazer essa configuração, porque eu resetei o sistema. Então, beleza. Ele tá agora funcionando, certo? Ó, tá funcionando. Eu vou colocar aqui português. Vamos começar a verificar o ambiente de rede. Ele vai pedir pra fazer a conexão. Vamos tentar fazer aí a conexão. Eu deixei, realmente, o videogame desligado por um período, tá? Eu vou configurar via Wi-Fi mesmo. Terminei de configurar o Wi-Fi, ainda tá sincronizado. O que que acaba acontecendo? Ele simplesmente desincroniza e para de funcionar. Não consigo jogar. Outro dia eu tava jogando em Mio e, simplesmente, ele morreu. Literalmente, eu fiquei meio frustrado. Eu tentei fazer de tudo. Vários tutores da internet. Eu até pensei que fossem os meus controles, mas não são os meus controles. Eu peguei emprestado o controle de um amigo pra testar. E... E realmente não funcionou. Então, vamos tentar dar seguimento aqui pra gente conseguir realmente fazer os testes necessários. Eu quero documentar isso daqui pra vocês. Beleza. Eu terminei de fazer a configuração do PS4. Não é um console novo. Já o meu console já... Já tem pelo menos uns seis meses. E aqui na tela inicial, ó. Eu tenho todas as coisas. Ele começa... Enfim... Ele... Ó. Eu tô controlando justamente ele aqui, ó. No controle. Tô controlando, ó. Tô controlando normalmente. E aí, de repente, ele para de funcionar. Eu vou mexer aqui agora um pouco. Porque... O que que acontece? Ele tá funcionando agora. Isso acontecia que eu deixava o videogame um pouco desligado. E voltava a funcionar no dia seguinte. Só que, na sequência, ele parava de funcionar. Eu quero tentar testar mais algumas coisas aqui. Pra ver, realmente, se o problema vai persistir. Porque, se persistir, eu vou, obviamente, mandar pra Sony. Como eu já havia explicado. Eu entrei em contato com eles. E eles me falaram pra que era pra... Era pra que eu mandasse o console pra eles. Pra eles darem uma olhada. Eles vão fazer uma análise. E, provavelmente, seja a antena do Bluetooth. Que fica aqui nessa parte. Se eu não me engano. É aqui nessa parte. Ou é nessa parte aqui de baixo. Só que é na parte interna. Eu não posso abrir o console. Porque, se não, eu perco a garantia. Eu sei que esse vídeo tá um pouco estranho. Diferente e tal. Mas, eu só queria, realmente, passar isso pra vocês. Pra vocês verem o perrengue que eu tô. Eu tô querendo trazer Gameplay de Neo. Já tem algumas coisas gravadas. Tem alguns outros games. Como Horizon Zero Dawn. Que eu quero poder trazer pra vocês. Mas, desse jeito, fica difícil, né? Como eu havia falado pra vocês. O controle Bluetooth. Simplesmente parou de funcionar. Eu vou, ó. Ele tá dando uma mensagem ali, ó. Bluetooth. Parou de funcionar. Eu vou tentar me aproximar aqui. Eu vou tentar aproximar aqui pra vocês verem, ó. Bluetooth parou de funcionar. O controle sem fio do usuário. No caso, eu, né? Foi desconectado. Então, eu tô tendo esse problema com o controle. Eu vou apertar aqui, ó. Ele não vai voltar a sincronizar com o videogame. E ele vai ficar, assim, desse jeito. Isso tá me matando, cara. Eu pensei que fosse, realmente, o console, o videogame. Eu tava jogando aqui. Eu joguei durante uns dez minutinhos. De repente, parou de funcionar. Isso tá acontecendo sempre. E são com os dois controles. Então, eu vou tentar sincronizar aqui. Não sincroniza. Tá conectado via cabo ali, ó. E aí, ele entra no modo de carregar o controle e não acontece mais nada. Bom, como vocês viram, não tá sincronizando. Não sincronizou ali, tá? Então, por isso, eu vou mandar pra Sony o console. E eu queria documentar isso e compartilhar com vocês. Eu vou desligar ele aqui, né? Não tem motivo pra deixar ele ligado. Ele não vai voltar a funcionar, como já não voltou. Vou embalar ele naquela caixa que eu mostrei pra vocês no início. Agora, vamos abrir a caixa pra ver como que tá ali dentro da embalagem. Que eu não sei exatamente o que tem lá dentro. Enfim, e aí, o que eles me informaram foi que eles iriam enviar uma caixa. Que, no caso, é essa. Eu só tô querendo documentar isso, realmente. Porque, eu não sei... É a primeira vez que eu faço esse tipo de procedimento. De enviar um console pra eles, pra um fabricante. Pra que, assim, ele possa vir a consertar. Então, eu quero saber, ter certeza do que tem aqui dentro dessa caixa. E de como vai ser todo o procedimento. E vocês vão aí acompanhar pra ver se, realmente, o suporte da Sony corresponde às nossas expectativas. Já. Então, vamos abrir aqui rapidinho, tá? Bom, basicamente, aqui, então, é uma caixa onde eu vou colocar o meu PS4. Ele tem uma gavetinha aqui. Tem a nota do... Né? No caso do... Uma nota contratual da Sony, dos produtos da Sony. Eu vou dar uma lida nisso daqui. Eu vou dar uma lida nisso daqui depois. Principalmente porque eu não sei exatamente como que é esse procedimento. E aí, aqui, eu vou engavetar o PS4 pra ele não ir balançando. Eu tentei abrir um pouco mais com cuidado, justamente, pra conseguir, de repente, aproveitar aquela embalagem aqui. E tinha uma outra embalagenzinha lá, que é uma parada que eu comprei, justamente, pra deixar o PS4 e o meu Xbox One de pé. Eu só não sei de qual que é esse daqui. Então, vamos abrir aqui também. Aproveitar que já tá aqui no vídeo mesmo. Já vamos abrir isso. Porque aí a gente já vê como que eles vão ficar. Ó, esse daqui é do Xbox One. Então, é pra deixar ele de pé. Eu acho mais interessante porque ele ocupa menos espaço na estante dos games. Basicamente, é um suportezinho onde o Xbox One vai ficar de pé. Tem um do Playstation 4 chegando. Só que, certamente, ele vai chegar depois que eu já tiver mandado o PS4. Seguinte, ninjas. Eu já coloquei o PS4 aqui. Me certifiquei que não tem nenhuma mídia de jogo aqui dentro do console. Eu vou tá embalando ele agora pra Sony. E, assim que possível, eu vou mandar pelos correios e eu aviso vocês no Twitter. Então, pra quem não me segue, segue lá no Twitter. E só uma observação. Eu viajei. Esse daqui não é do Xbox One. É do PS4. Tá? Então, do PS4 já chegou aí. Eu tinha visto alguma coisa errada. Não sei se eu olhei nessa parte da base de trás que é reta. Que essa é uma base do Xbox One. Ou talvez do Playstation Slim, né? O 4 Slim. Mas, de qualquer forma, essa base já é dele. Coube certinho. Só que, infelizmente, o nosso bebê tá indo pro concerto. E, quando voltar, a gente coloca ele na base. E é isso aí, meus ninjas. Esse daqui é o espacinho do nosso PS4. Já tô sentindo saudade dele. Infelizmente, não dá pra jogar. Mas, se você gostou do vídeo, deixa aí no campo dos comentários. Manda um curtir nesse vídeo, que isso vai ajudar demais o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tá certo? Tem muita coisa muito nova por aí. E eu espero que vocês gostem. Tá cheio de postes aqui. Eu preciso dar uma limpada nessa casa. Abraço, fiquem em paz e até mais. Fui!